Meu nome é Joyce, eu faço parte da turma 10 do Manual do Cão Ideal. Minha cachorra American Staff, muitíssima agitada e bem teimosa. Agora ela tá aqui... Acabada com os exercícios e as dicas de enriquecimento ambiental que a Rafa passa. Eu já tive alguns avanços, ela já obedece alguns comandos, já tá bem mais calma. Essa semana um amigo que conhece ela desde que ela chegou aqui em casa com 50 dias, me disse, nossa, ela tá muito mais tranquila e isso já é muito enriquecedor. E só de começar a entender o porquê que certos comportamentos ocorrem já me faz achar que valeu muito a pena. O Rafa é uma pessoa bastante atenciosa com a gente, com todas as nossas dúvidas. As videoaulas são bem didáticas, fáceis de entender e como é que você deve aplicar cada método. Ele parece uma pessoa que ama o que faz e isso pra mim faz bastante diferença. Agora é ter persistência e paciência pra aplicar todas as metodologias e obter resultados ainda melhores e tornar a Gaia uma cachorra mais tranquila, porque quando a gente gosta do nosso animal, a gente quer ter uma vida tranquila pra gente e pra eles. O Rafa também é muito autêntico no que ele faz, no que ele diz e ele defende muito bem, com muita autenticidade tudo que ele acredita e isso pra mim também é muito importante. Eu acho que o profissional, quando ama o que faz e é autêntico, ele consegue transmitir pra gente de uma forma muito boa o que a gente tem que aplicar pra que o método dê certo. Muito obrigada, vamos continuar.